Vamos ter lá um videoclipe. Onde é que eu estou aí? Já já não vou sair daqui! Pessoal, vocês não vão acreditar no que é que aconteceu aqui. Nós nem conseguimos filmar, foi uma pena, mas eu vou-vos contar. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos a caminho de onde? Da Quintinha dos Cavalos. Porquê? Pergunto a vocês. Porque vamos ter lá um videoclipe de uma cliente, Bruna Tomás. Ou vocês, Américas. Não, estou brincando. E é uma produção muito engraçada, nunca fiz algo do género. Isto é uma produção de videoclipe de música, mas também de teatro. Ou seja, vai haver ali umas partes de curta-metragem, vai haver umas falas, estão a ver? E neste caso, a cantora é atriz. Ela é atriz e vai haver muitos atores envolvidos no vídeo. E vai ser uma coisa muito engraçada, muito engraçada. Por isso, não se esqueçam de deixar like no vídeo, comentar, subscrever e ativar as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. Acabámos de passar, acabámos de sair uma saída para começar a andar no meio destes montes. E havia ali uma descida tão ingreme que eu ia ficar com o carro assim, preso na... Ia ficar assim com o carro, preso, tipo, não ia conseguir descer. Andámos à volta, passámos por caminhos mesmo estreitos, tipo... Isto é zona de caça, mãe. E é isso que eu te estou a dizer, mano. Isto aqui do nada salta... Salta-te aqui uma lebre, mano. Estás aí a andar do nada. Lebre surge. Onde é que eu estou a ir, mano? O que é que é isto, mano? Não me digas que portão abre para fora agora. Ei, não sei. Acho que não. O portão nunca abre para fora. Bro, full cavals à minha frente, mano. É o Simba. Simba. É para ser alemão, não é? É. Mano, essa coisa tem sete meses, mano. Ai, meu Deus. Meu Deus, sete meses. É um gigante. Ia. Vai que chego é. Ela ganhou, mano. Se precisarem, em algum momento, tirar um ano mais elevado, Estás a ver, duas alas. E assim, pronto. Vocês depois conhecerem o espaço. O que? Acho que é diferente. Depois já conseguem controlar melhor o vosso trabalho. Sim. E assim, também falamos sobre os guiões para estarmos por dentro E depois ser só a seguir sem stress. Sempre há aí um minuto. E isto que estás a falar agora, deste rewind, deste início da história deles os dois, Vai ser filmado hoje. Vai ser. É assim, isto é uma coisa muito rápida. A cena é, nós só temos que filmar sem música, a parte da chegada lá e deles nos a receberem. Estás a ver? Ok, sim. E eu a entrar no carro, tudo bem, para pessoas perceberem como é que a Leonor e eu fomos parar à Quintinha e pronto. E vocês aqui vejam o que precisam de ver. Eles não vêm a cavalo até aqui porque, pronto, eles ainda não sabem montar e quero também eles estejam em segurança. E então nós vamos trazer os cavalos para aqui. Vocês vêm de carro. Até podem vir todos no mesmo, não interessa. E depois aqui é que eles vão andar um bocadinho lado a lado, pronto. Depois também há uma imagem que eu acho que é interessante se fazer, que é, imagina, temos dois cavalos, o cavalo de frente um para o outro e eles também. Estás a ver esta imagem, imagina, da face, estás a ver, do frente a frente, entendes? Eles podem estar frente a frente e um cavalo de cada lado, estás a ver que cria aquelas simetrias, não é? Eu acho que é interessante, pá, explorem isso, pronto, isso é a vossa cena, mas gostava que, pronto, é pá, curtam mesmo a cena e acho que podemos ver. Mostra lá a tua foto de passaporte. Está bem creque, meu, não. Mostra, Bruno. Eu pensava que, eu pensava, eu pensava que eles iam usar, tipo, a foto do cartão de cidadão. Não, eles tiram. Ia, eles tiraram, então eu fui, tipo, a safoda, estás a ver? Mas, tira a foto e eu, oh shit. Oh shit. Oh shit. Olha, pessoal, já tem aqui o pirilau. Vamos começar a gravar o som. Olha, o que quiserem aproveitar da paisagem. Claro que sim. Aproveitem, tirem, porque tirem, aproveitem. A patroa é que tem que decidir. Exato, exatamente. Exatamente, vocês olham a chamela. Mas o que quiserem aproveitar, está bem? Muito, muito giro. Dread. O cara está a ver, se aí está a curtir. O cara está, dread. Não me encernei, olha. Dread. Ele é meu filho. Eu estou tipo... Com aquilo... E agora, ele paraquedista. Este aqui é um tom de emergência. Ai, o paraquedas. Ah, que amor. Aqui 90kg em cima e eu olha pá, se calhar já não vou sair daqui. Aí são 90kg mais 106kg. Eu não vim filmar, eu vim ser um crepe. Oh, oh, cuidado com as laranjas. Eu me deixo, mas não faz mal. Massage! Porque eu sou um tipo a proteção, não é? Pois, exato. A ideia é ser uma cena simples. Imagina, o leal não precisa ser pedido quando eu digo cortes. Claro, claro, claro. O que é que tens a dizer sobre as... Espera aí! Estou indignado! Estou indignado! Eu não indignado! Todo aqui nem sequer tem sequer um Burger King! O quê? Nenhum gajo a gritar ao monte de merda! Vi os ao pisca! Nenhum! Aqui só vejo é ruminante! Obrigado! Sim para me escar nada! Como é que é pessoal? Estamos aqui nas gravações. Estamos agora a gravar som, imagem, tudo ao mesmo tempo. Isto aqui está a ser uma experiência inacreditável. Estou a exercer aquilo que eu estudei. Estou feliz, estou contente. Não estou no CTT e vamos agora passar à gravação de uma fala de uma personagem. Estas são as personagens que estão aqui no carro. São primas. Não são bem personagens, portanto estão a ser elas normais. E temos aqui Américo! Já lhe ligou isso? Isto? 3, 2, ação! Agora ia dizer a fala dela, desculpa! Pois! É bom é? É muito bom! Refrescante! Tipo sol! E vou-vos apresentar também uma espécie muito rara de cavalos que eles têm aqui no estábulo. Que é a raça Fermínio. Eu adoro! Vai ficar aí a chillar e ver vinho branco! Tem que abrir a porta, mano! Vai ficar aí a ver vinho branco! Mas já está trancado! Galar! Galar! Essa foi boa! Galar! Galar! Galã! É o galã! É o galã! O que é que o galo faz? Galã! Olha eles a comunicar! O que é que o galo faz? Galã! Galã só faz! É a vida dele! Galã! Qual é que é o arroz? Qual é que é o arroz que está sempre pronto a cozer? É o siga lá! Pessoal vocês não vão acreditar no que é que aconteceu aqui! Nós nem conseguimos filmar, foi uma pena! Mas eu vou vos contar! Deixem-me só sair daqui primeiro! Só para ter assim uma mini reação! Mini teaser! Galar! O que é que tu achaste desta situação que pode acontecer? Dos momentos mais aleatórios! Tipo! Yeah! Aleatórios toda a minha vida! Foi muito estranho! Tipo! A cena foi dos 0 aos 100 e menos nada! Foi mais rápido que um Tesla plate! Como é que se chama aquela bomba que supostamente matou os dinossauros? Hiroshima! Um meteorito, mano! Ah! Isso foi... Hiroshima! Isso foi tipo Hiroshima, pessoal! Espera aí! Sam! Sabes de quem é a estrada onde tu estás a andar? Tu sabes? Rapazes, vocês não estão a perceber o tamanho da esquizofrenia! Estivemos na casa de um casal a filmar um vídeo para uma cliente e do nada! Quando estávamos à espera dos atores se vestirem vem o gajo, o dono da casa ao qual nos tinha oferecido vinho e não sei quê! Ofereceu-nos ali um vinho e... Não sei quê! Isto aqui as horas pagam-se! Não sei quê! Isto aqui as horas pagam-se! Estão aí tipos de planada! Não sei quê! E eu... Oh! Calma lá! E ele... Calma lá mas é tu! Não sei quê! E eu... Estou à espera dos atores! Não estou às vezes os atores! Não sei quê! Está aqui a miúda a querer fazer as coisas! Não sei quê! E eu vou... Mano! Ficámos todos pesmados a olhar para aquela merda! Não só a minha equipa entre aspas é o Américo e o casaleiro mas também a própria prima da cliente que estava presente! O próprio amigo que veio de Luxemburgo para lhe fazer a vontade de fazer o videoclipe de... fazer de ator! Não vou dizer o nome! Ficou também pesmado! Ficou tipo que é esta merda! Tipo... Este pessoal não bate bem da cabeça! Tenho que dar uma nota que... Pronto! O maluco era só eu! A mulher estava ali... percebia-se que a mulher tinha bom carácter mas não ia estar a tomar posição o partido... do nosso partido, não é? Porque é a mulher dele, não é? Ia tomar o partido dele! Pá! É uma pena não termos gravado mas o melhor que eu posso descrever é... Pronto! Tudo o que eu lhe disse foi... Primeiro tentei-lhe explicar, não é? Depois vi que ele não passava de um delinquente então eu tive que... Pronto! Que ignorá-lo e comecei a dizer olha... Eu não lhe vou responder mais... Assim... Eu não sei o quê! Oh é! Tá bom! Eu não sei o quê! E eu olha... Não lhe vou responder mais... Pode continuar a falar... Ele continuava a falar... Continuava a falar... E depois esperava que eu respondesse... E eu dizia-lhe... Eu não lhe vou responder... Eu nem sequer estou a ver o que é que você está a dizer... Entretanto estava levantado... A falar com a mulher dele... Tranquilamente... Sobre as coisas... E ele do nada mete-se outra vez... E vem assim para o pé de mim... Tipo com... Estás a ver? Naquela de dominante... Estás a ver? Tipo veio para cima de mim... Pai... Eu disse-lhe... É assim... Olha... Eu compreendo... Você está na sua casa... Eu não vou estar aqui a faltar-lhe ao respeito... Pronto... Foi tudo o que eu disse... Foi só... Expliquei as coisas como elas eram... E disse-lhe que não... Não lhe ia estar a faltar ao respeito... Porque ele estava na casa dele... Eu estava na casa dele... Ah... E depois eu estava a comer uma maçã... Vejam este pormenor... Este pormenor é muito engraçado... Eu estava a comer uma maçã... E a cliente vira-se... E diz... Essa maçã que tu estás a comer... É de onde? E eu... Como assim? Está aqui... Está um saco de maçã... As pessoas estão a comer... Tirei uma maçã... Ah pois! Vês! Segundo... Segundo... Conclusão de que... Nós não comemos nada o dia inteiro... São 9 da noite... Estamos a sair de lá agora... Levantámos-nos às 8 da manhã... Estamos lá... A única coisa que nos deram foi um pão... Misto de manhã... Um pãozinho misto... Às 10 da manhã... E não nos deram mais comida nenhuma... Até agora... Foi das maiores faltas de respeito que eu já estive... Já presenciei... Em 8 anos... Em 8 anos de serviço de vídeo... Ah pronto... Serviço profissional... Pronto... Faço vídeos... Há mais tempo até... Mas profissionalmente... Pronto... 6 anos... Ah... Foi... Foi mesmo... Das maiores faltas de respeito... Que eu já presenciei... Profissionalmente... Oh fuck... Oh fuck... Que o gajo é maluco... E ele não para... O que aconteceu hoje... O que aconteceu hoje... Foi muito... Cris... Foi muito mesmo... Mano... Qualquer... Qualquer gajo... Qualquer gajo... Com menos controle... Diria... Mas estás a falar para quem... Para o teu filho... Ou o que... Estás a passar... Levantava-se logo ali... Do tipo... O que é este gajo... Este gajo não conhece de lado nenhum... Mano... Está-me ali a dizer... Esplanada... Esplanada... Mano... Mas o que é que tu tens a ver... Com o meu trabalho... Primeiro... Primeiro... O que é que tu tens a ver... Com o meu trabalho... Não me pagaste nada... Não me estás a pagar nada... Se isto não houvessem leis... Nem o caralho... Era um... Um pau... Mano... Mano... Estas são as portagens... Mais à toa... Mano... Não... Como quando a gente vem do Porto... Não... Não são... São... Um euro... Bro... Como é óbvio... Não foste tão longe... Quanto o Porto... Ah ok... Ah sim... Ah ok... As portagens... Agora vamos ao castiço... E... Vamos comer... Porque precisamos nos alimentar... Temos de todos... Isto foi mesmo... Maus tratos... Isto foi... Isto foi o puro desrespeito... E eu acho que agora é a minha vez... De desrespeitar... Vou dizer... Pá... Que se lixo da Projeto... Eu não quero trabalhar mais contigo... E não vou... Era suposto à manhã... Irmos filmar mais outro... Mas não vou... O que é? Estás bem? Tudo bem? Sim... Estás bem... Tudo bem... Tudo... Fui... 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 Estás bem... Não vem hoje... Acho que não está carne nenhum... Ele está... Veio o Crepão está aí... Fui... Não vem lá... Nós vamos lá... Não tem nem... Não tem nem... Hum... 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 É bom, muito bom. Façam um favor a vocês próprios e venham comer ao castiço no mercado de Carcavel desta merda é do melhor. Verdade, verdade. Ah, mas és patrocinado e caralho... Eu não sou, eu não sou patrocinado e é do caralho, é mesmo bom. É do caralho. Venham cá. O que é que aconteceu? 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 Com o xéria. Pô, vai dar estranho. E a ganda Ducato? Sabe como é que chama um gajo cuja mulher dele o traiu e ele é italiano? É um corneto. É bom? Ah, sim, sim. Ah, desculpe, não sabia. Não sabia, não sabia. Vamos lá fora agora. Para lá fora. Não, não, não. É o Américo. É o Américo. É o Américo. Maravilha. Olha lá, pô, já pensaste ter acabado o vlog? Ah, já.